E uma van escolar desgovernada atropelou um grupo de estudantes ontem nas imediações da unidade escolar Clarindo Lopes, no centro de Joaquim Pires, no norte do nosso estado. Um aluno morreu no local. A nossa repórter Verônica Costa está ao vivo e tem uns detalhes pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Verônica, quais são os detalhes? Realmente é um acidente, uma fatalidade? O que você já tem de informação aí pra gente? Oi, Tracy. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o que nos foi repassado pelo próprio GPM ali do município é que esse grupo de estudantes, eles estavam em frente à escola municipal Clarindo Lopes, que é da rede municipal de ensino ali da cidade de Joaquim Pires, aqui ao norte do Piauí, aguardando para entrar dentro da escola e ter aquela tarde de aula normal, quando foram surpreendidos por essa van que descia uma ladeira que passava em frente à escola e, segundo as informações, a van estaria sem freio. Atropelou esse grupo de estudantes. Infelizmente, veio a óbito ainda no local o Leandro Dionísio de Carvalho, um jovem de 12 anos. Um outro, em estado grave, foi levado ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde e outras crianças que foram feridas ali, em frente à escola, receberam atendimento médico ali mesmo, na cidade de Joaquim Pires. Segundo as informações, o motorista dessa van, ele também foi hospitalizado em estado grave, pois a van, ela bateu em um porte. Foi o momento que ela parou ali em frente à escola, Tracy. Segundo essas informações, após os procedimentos legais, nesse primeiro momento, o inquérito policial será aberto para esclarecer, para tentar elucidar esse caso que deixou aí uma vítima fatal. Uma outra, outras duas, em estado grave, porque o motorista também foi hospitalizado, assim como o estudante também, e outras crianças que ficaram feridas em virtude desse acidente, desse fatídico acidente ali na cidade de Joaquim Pires III. Obrigada, viu, Verônica, pelos detalhes. A gente se solidariza com o município, com as famílias. É realmente uma tragédia, Verônica. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. É algo que precisa ser investigado, viu, detalhado. Uma criança morreu lá no local, gente. Imagine o susto. Meu Deus do céu, é uma tragédia, realmente.